E com a definição dos candidatos do segundo turno, as campanhas já foram retomadas. A repórter Sabrina Pires está no Tribunal Regional Eleitoral e nos traz mais informações. Boa noite, Sabrina. Oi, Estela, boa noite. Boa noite a todos. Olha, desde as 5 horas da tarde de hoje, portanto 24 horas após o término da votação, os candidatos já estão autorizados a retomar a campanha eleitoral com o direito à distribuição de santinhos, comício, carreata, enfim, atividade normal de campanha eleitoral. Quanto ao horário eleitoral em rádio e televisão, isso ainda não está definido aqui na capital paulista. Pelo calendário, são 48 horas após o término da votação que iniciaria, então, o horário eleitoral. Mas isso só será realmente definido numa reunião a ser feita amanhã aqui no Tribunal Regional Eleitoral. Bem, quem não votou neste primeiro turno tem 60 dias, até o dia 6 de dezembro, para fazer essa justificativa. Para isso, deve procurar o cartório, o seu cartório, quem não sabe, é só procurar ali no título de eleitor. E depois, o endereço também está no site do TRE, TRE-SP.JUS.BR. E aí a pessoa pode fazer a justificativa ou pagar uma multa de R$ 3,51. E isso vale para o primeiro turno. Estela. Obrigada, Sabrina. Uma boa noite para você.